O prontuário eletrônico é uma obrigação nas unidades básicas de saúde até ano que vem. Como ter isso sem conectividade? Bem, primeiro que a gente lançou agora a versão 2.1 do prontuário eletrônico do cidadão para as unidades básicas de saúde e o prazo para que os municípios ou implantem o prontuário ou justifiquem por que não conseguiram implantar é até o dia 10 de dezembro. Então até 10 de dezembro nós vamos ter já a totalidade de informações a respeito do uso ou de quais são as dificuldades para o uso. Então pode ser que o município diga exatamente que ele não consegue implantar porque ele tem dificuldade para equipamento, ele tem dificuldade para capacitar profissional e a partir daí ele vai dizer também qual é o compromisso que ele tem em relação a prazo para poder resolver essa questão e com essa informação o Ministério da Saúde também vai poder desenhar um plano nacional para apoiar a implantação do prontuário eletrônico. Agora, é importante dizer também que o prontuário pode ser usado mesmo que não haja conectividade. Isso não impede o uso do prontuário. O que dificulta é o compartilhamento das informações, porque aí o município vai precisar pegar o pendrive, por exemplo, conectar no prontuário eletrônico na unidade básica de saúde e levar até um lugar onde tem conectividade na Secretaria Municipal de Saúde. Os dados não se perdem, só não vai ter o dado absolutamente online o tempo inteiro na unidade básica de saúde. Então tem essas duas situações. É possível sim usar o prontuário eletrônico offline do ponto de vista do atendimento e registro da informação para o usuário. Agora, para que se tenha o pleno uso dele é necessário que haja conectividade e a partir dessas informações que os municípios vão reportar para o Ministério até o dia 10 de dezembro, nós vamos poder desenhar um plano para poder, ao longo de 2017, resolver essa questão da conectividade em todo o país. Ué, sempre se tentou comprar conectividade, se estabeleceu um plano nacional de conectividade, mas sempre foi uma relação que houve até um certo desgaste. Por que falta tanta conectividade nessas unidades? Quer dizer, é por conta da infraestrutura que não existe ou é também por conta de um projeto, de não ter se levado em conta a necessidade de se ter uma infraestrutura de telecomunicações melhor? Hoje em todo o país a gente já sabe que em todos os municípios há alguma conectividade. O debate é a ampliação dessa conectividade. O Ministério da Saúde recentemente contratou banda larga para aproximadamente 12 mil unidades básicas de saúde, mas as empresas só ativaram esses pontos em 8 mil, dessas 12 mil previstas, e mesmo assim em metade dessas 8 mil não tinham uso pleno, porque havia outros problemas como falta de computador, etc. Essa foi uma iniciativa recente. O que nós estamos desenhando daqui para frente é, nos lugares onde os municípios tiverem dificuldade de contratar banda larga, o Ministério vai apoiar isso, ou o governo vai apoiar, porque tem uma parceria também sendo desenhada com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A questão dos dados pessoais, isso é uma questão que está aí, e dados de saúde são super sensíveis. Como é que o Ministério está trabalhando? Como é que vai classificar o que é dado sensível e o que não é dado sensível? Existem protocolos, inclusive internacionais, que já orientam isso. Vários países que têm sistemas universais de saúde que usam prontuário eletrônico, têm protocolos, a gente tem estudado, têm ações de cooperação, por exemplo, com a Inglaterra, com a Dinamarca e outros países, que a gente está aproveitando a experiência deles para poder garantir que no nosso modelo brasileiro a gente tenha incorporado também questões que assegurem que informações sensíveis dos usuários não sejam utilizadas indevidamente. Então, o próprio sistema e a estratégia do registro eletrônico de saúde, do e-saúde, vai assegurar, então, quanto a isso, os usuários no Brasil não precisam se preocupar, porque nós vamos ter assegurado que aquela informação seja sigilosa e o prontuário, as informações do prontuário, sejam de propriedade do paciente, do usuário. Então, cada indivíduo, ele vai, a partir de um protocolo também de consentimento, determinar qual é o profissional ou qual é o serviço de saúde que pode acessar as informações dele. Nós teremos informações que são públicas, como, por exemplo, o fator sanguíneo, se existe alergia a algum medicamento, que essas não são informações sensíveis, mas que são importantes para caso o usuário tenha que acessar, por exemplo, um serviço de pronto atendimento e ele não consegue, ele está desacordado, qualquer coisa do tipo. Mas as informações mais sensíveis da saúde dele são dele e ele é que vai determinar qual é o serviço ou o usuário que vai poder acessar essa informação. Quando se fala em dados, se pensa em segurança da informação, o que o Ministério da Saúde está fazendo para evitar que dados vazem? Do ponto de vista de TI, existe tecnologia para isso. Existem também protocolos que determinam qual é o melhor arranjo para evitar, por exemplo, o furto de informações e o uso inapropriado dela. E do ponto de vista da saúde, existem protocolos que determinam que tipo de informação ou que tipo de profissional pode acessar essa informação. Então não é qualquer profissional ou todo profissional que pode acessar todas as informações dos usuários. Isso é previamente determinado por dentro do sistema, além disso que eu já me referi anteriormente, que é o usuário, ao final de contas, dizer qual é o profissional que ele deseja que acesse a informação dele. Quando que o serviço de saúde vai ficar digital? É difícil precisar, mas o que eu posso dizer é que essa é uma prioridade número um do Ministério da Saúde e nós temos trabalhado de maneira intensa para poder garantir que em um curto intervalo de tempo nós tenhamos todos os serviços informatizados e utilizando prontuários eletrônicos e online para que se haja o compartilhamento das informações entre os profissionais e os serviços. Obrigado.